A gente sabe que está na moda gravar vídeos para os shorts, gravar vídeos para outras plataformas, gravar vídeos no Reels do Instagram, no TikTok, Kawaii, enfim, entre outras plataformas. E a maioria dessas plataformas, quando nós gravamos um vídeo, o nosso vídeo curto precisa de uma capa. Mas pode acontecer em algum momento de você esquecer de fazer a sua capa, ficar apenas com o vídeo. E aí, como resolver esse problema? Bom, a Samsung bolou uma ideia simples, mas muito eficaz, que pode ajudar sim a salvar os seus vídeos curtos. Quer saber qual é? Então, vem comigo! Bem, pessoal, para estar mostrando essa função para vocês, eu vou precisar criar um cenário hipotético, tá bom? Vamos supor que eu quero gravar um vídeo mostrando esses dois carrinhos aqui de coleção da Hot Wheels que eu tenho, tá? Vou colocá-los aqui, bonitinho, e vou fazer um vídeo. Lembrando que esse aqui é o Galaxy M35, tá, pessoal? Eu vou gravar um vídeo aqui, tá? Desses carrinhos, olha só. Em Full HD, 30 FPS. Vou gravar aqui um vídeo deles, olha só. Beleza! Gravei aqui o vídeo, olha só. Vou colocá-los novamente aqui. Até aí, tudo bem, mas eu vou postar o vídeo no YouTube, por exemplo, nos shorts, e eu percebo que eu esqueci de fazer uma foto de capa. Como eu posso resolver isso? É simples. Nós vamos acessar aqui a nossa galeria. Vamos encontrar o nosso vídeo, que está aqui, olha só. Vamos clicar sobre ele. E aqui dentro, pessoal, tem uma coisa muito interessante, olha só. Aqui embaixo, vai aparecer aqui para a gente essa função, com o símbolo de botão Play. E basta só darmos um toque sobre ela, e olha só o que vai acontecer. Ela vai fazer uma foto em alta resolução do nosso vídeo. Não é um print comum, ok? Ele registra apenas o espaço do vídeo, sem preencher a tela por completo, e ainda é em alta resolução, como se você tivesse tirado essa foto a 4K. Ele vai tirar essa foto com a mesma qualidade que você gravou o seu vídeo, pessoal. Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. Legal, né? Tenho certeza que você não sabia dessa função, e você pode utilizá-la em casos de emergência. Gostou dessa dica? Então, se inscreve no canal, curte, comente e compartilhe o vídeo para outras pessoas que tenham a mesma dúvida ou a mesma curiosidade que você. Valeu!